Foi aberta na noite desta terça-feira e finaliza nesta quarta-feira a 12ª Conferência Municipal da Assistência Social. Promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o evento está acontecendo presencialmente, respeitando os protocolos sanitários, no Centro de Treinamento João Paulo II, no Mordó-Alecrim, com o tema Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. A conferência é uma forma de garantir a participação da sociedade na construção das políticas públicas. Então é um momento importante onde a sociedade civil vai estar acompanhando como essa política está sendo desenvolvida no nosso município e também, além dessa avaliação, vai estar propondo. Nós vamos estar levando propostas para o Estado e, consequentemente, para o nacional. Então é uma oportunidade única e ímpar de a gente estar representando um segmento que tem muita dificuldade, é muito importante a participação da DEFIC, representando e defendendo o direito da pessoa com deficiência. A importância para nós, do projeto Árvore da Vida e para a cidade de Caxias, é contribuir para que as políticas públicas cheguem até a nossa cidade, porque é uma coerência muito grande. Cinco eixos norteadores estão direcionando o trabalho das entidades participantes. No eixo 1, o trabalho de proteção social. No eixo 2, o financiamento e o orçamento. O terceiro eixo, o controle social. O quarto eixo, a gestão. E o quinto eixo, a atuação do Sistema Único da Assistência Social. E mais uma vez, o prefeito municipal convoca a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social de Caxias, o Conselho Municipal de Assistência Social, também chamando a sociedade civil, os trabalhadores do SUAS e os usuários para discutir essa política e para juntos firmarem o compromisso do que é necessário para a efetivação e consolidação do SUAS, para que nós tenhamos em Caxias uma sociedade mais justa, mais fraterna e igualitária. Então, a assistência está se posicionando, fazendo acontecer uma conferência com todo o sacrifício, respeitando as normas sanitárias, para que a população possa se manifestar da necessidade de manutenção ou ampliação, se for necessário, da política de assistência, não do assistencialismo, da política de assistência. Tem proposta que nos contempla, para isso a gente tem que elaborar as nossas propostas e ser aprovada a nível de município e a nível de estado, que vai para nível federal, e se for aprovada, aí torna-se lei. As conferências são formas de participação da população na política da assistência social, podendo ocorrer de forma ordinária a cada quatro anos e extraordinária a cada dois anos, com objetivos de avaliar a situação da política, verificar os resultados, avanços alcançados e ainda definir e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. Um dos grandes objetivos desta conferência é evitar que os recursos destinados à assistência social sejam cortados ou diminuídos, como vem acontecendo por parte do governo federal. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Ximenes, e a secretária de governo, Amanda Gentil, também participaram do evento. E nós sabemos o tamanho da importância, principalmente em se tratando de recursos, né? Nós tratamos de toda uma problemática, de toda uma situação, onde nós viemos de um período de pandemia, com muitas dificuldades, sobrevivendo, trabalhando, nunca paramos a assistência. O país como um todo está enfrentando uma crise, e Caxias tem dezenas de programas sociais, tem sentido isso na pele. Recursos federais estão sendo reduzidos, automaticamente se influenciam em todos os programas de assistência social. iremos tirar uma pauta, iremos fazer reivindicações junto ao governo federal, para que nós possamos melhorar e não reduzir os programas sociais. Tenho certeza que estarão daqui grandes projetos, grandes planos de reivindicações junto ao governo federal, para que o nosso programa de assistência social continue dando assistência a toda a população caxiense.